e beleza galera mais um vídeo aqui no canal agora o vídeo eu colocar na mulher que eu falei no último vídeo aqui eu tô com ela aqui eu vou mostrar para vocês lá agora como ela como é colocado ela certo ela já tá com os parafusos aqui ó e eu comprou os parafusos e aí eu vou mostrar para vocês como é colocado beleza então sem muita enrolação vamos embora para o vídeo beleza gente a instalação dela é muito simples olha ela vem no ponto o tubo de duas polegadas né já vem com os furos ela é muito prática para pôr não tem segredo nenhum eu vou mostrar para vocês é só encaixar aqui ó você vai olhar o alinhamento dela aqui ó para não ficar adocida né ou não vou olhar o alinhamento aqui ó pegar um ponteiro aqui ó eu vou arriscar né o lugar dos furos arriscou o lugar dos furos a gente pode estar ponçando ó olha aí ó ó ponça aqui ó pra quando for fazer o furo com a broca ele não a broca não correr no lugar Agora pega a furadeira ali Vou pegar a furadeira ali Aqui ó, primeiramente eu faço o furo com a broca mais fina Para facilitar mais o furo, porque se você for passar a broca já grossa Dá mais um pouquinho de trabalho, aí você faz o guia com a broca mais fina Aí depois você vem e passa a outra aqui ó Tá no martelete Criaram E aí fazendo uma mais fina né, aí eu vou colocar uma mais fina que essa aqui ainda tá grossa ó, aí eu coloquei uma mais fininha um pouco ó. Aí por que que é bom ponçar aí, a broca não corre, tá vendo do lugar ó, aí eu já coloquei a biteta, essa aqui é a última né, o último furto hein, tem que ter cuidado no quebrado. Olha o suro já tá pronto, agora eu vou colocar ela né. Beleza galera, eu já fiz os furos, agora eu vou colocar ela ó. Coloca no lugar já tá furado certinho né. Os parafusos ó, parafuso de 12 milímetros de aço, com porca travante ó. Essa porca aqui tem uma borrachinha né, para ela não frouxar. Olha ó. Aqui quer ver ó. Você levanta, levanta aqui né, para colocar o parafuso ó. Aqui na parte de baixo você coloca a arruela né. Vai colocar o lado né. Aí ó. E 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 aí ó. Vou colocar o óleo aqui. duas chaves, uma para segurar de um lado e a outra para apertar do outro, essa aqui é a chave 19 que eu estou usando e a chave 19 que eu estou usando e aí eu falei também não tem segredo para colocar ela né e aí eu coloquei um parafuso aqui né e aí tá vendo esse aí foi o vídeo de hoje você tiver gostado se inscreve no canal deixa seu comentário aí certo então falou galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí